Chegou gente, nossa aula de número 150, olha só, ó, mas não se preocupe porque ainda temos mais surpresas para vocês, pois é, nossa aula de número 150 e a Pródice queríamos o que? Comemorar, e não iria obviamente passar em branco, não é Anderson? As 150 aulas, juntinhos, lado a lado, né, nossa trupe aqui, eu, Anderson, Provânia e toda a equipe, né, que tá aqui por detrás de todas essas gravações. Vamos começar a nossa aula porque hoje é dia de festa, é dia de comemorar. Nossa última aula aqui juntinho com essa turma aí do terceiro ano e todos aí, né, se preparando para iniciar, Anderson, o quarto ano aí, né, nesse novo ciclo, mas vamos lá para mais uma aula, para vai abrir aqui o slide para vocês, a gente começar a comemorar a nossa aula de número 150 e hoje a gente merece mais do que like, não merece? Merece muito like. Cadê o nosso slide, Anderson? Vamos abri-lo aqui agora, olha só! Vamos deixar passar essa apresentação inicial aqui, parabéns para a gente, né, Anderson? Parabéns para você, nessa sala querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha muita saúde e amigos também Parabéns pra você, minha casada querida Muita felicidade, muitos anos de vida Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha muita saúde e amigos também Tem que soprar as velinhas do bolo da gente Pera aí, vem cá Vem cá, Vânia Bota a máscara, traz a minha máscara aí também Tá aí em cima Temos que comemorar Vem que vem que vem A gente tem que comemorar essa sala de número 150 A transição dos meninos Vamos para o quarto ano Vem Anderson, pra cá A gente tem que soprar as velinhas Mas com a máscara a gente não sopra Tem que sopar, parabéns Porque a gente merece Sejam bem-vindos aí Indo aí para o quarto ano Pra Vânia aqui Pra vocês Pois é Todos aí indo para o quarto ano Pois é Não se preocupe não Que teremos um vídeo de transição, tá? Pra Maria vai sobrar as velinhas E pra não pegar fogo aqui no estúdio Certo? Sobrei as velinhas do bolo E obviamente, né? Temos que ter o quê? Festa Nossa aula de número 150 Vamos começar com a aula, gente Agora, né? Nosso conteúdo Já pra se arrumar aqui Pro nosso número 150 Tá aparecendo Anderson quer o bolo Traz o guardanapo pra Vânia Que é pra dar o bolo pra esse menino Aí tá vendo Quando falo aqui pra Maria Que pensa em comer Na verdade, quem pensa muito em comer É quem? A Anderson Na caixa Tem guardanapo aí na caixa Temos guardanapo A gente tem de tudo, gente No nosso estúdio, sabe? Tudo bem pensado pra vocês Pra gente sempre ter o quê? Pra nós termos, né? Conjugar o verbo direitinho aí Termos sempre o melhor Pra atender a cada um De vocês aí Na casa de vocês Vou dar o bolo aqui pra Anderson Porque senão esse menino vai chorar, gente Ó Pois é Ó, e tá vendo Só pensa em comer, gente Enquanto o Anderson Tá aí Se acabando no bolo Né? Vamos abrir a nossa aula A gente sujou até a Barbie O bigode que ele tem agora Ó, gente Não Aí aparece uma televisão Desse jeito Que aguenta Vamos deixar aqui um número, né? Que é pra vocês lembrarem, né? A nossa última aula aí Desse ciclo, né? Perito difícil pra todo mundo Hoje, dia 30 do mês 7 Chegou a danada A aula número 150 Nossa área de conhecimento Interdisciplinar Matem mais que ciências da natureza Não é isso? Pro Maria e Anderson Aqui com vocês E mais uma aula, né? Mais uma aula Nossa última aula Chega tá dando aquela saudade Aquele aperto no peito aí, né? Pensando já em vocês Que estão empolgadas Que até o microfone A brotinha tirada Já vou botar aqui de novo Tá? Vamos começar Bom As formigas, né? As formigas, gente A gente já viu lá Uma foto de uma formiga A gente já sabe Que a formiga aí Um animal, o que? Invertebrado Não é isso? Bom As formigas são insetos Que vivem em sociedade O que é em sociedade? Elas não vivem sozinhas Elas precisam de outras, né? Como apoio E cada uma dessas formigas Elas têm o que? Papéis importantes Dentro do formigueiro Em cada colônia de formigas Há o que? Há muitas rainhas Que são responsáveis Pela reprodução Então a rainha Ela é responsável Por dar o que? Dar origem aí A outras formigas Aos ovinhos Que vão dar origem Aí a outras formigas E pasmem Vocês não vão acreditar Uma formiga Ela pode viver Até 18 anos Pois é Uma formiga Pode viver Até 18 anos Mas a gente vai lá E mata a coitada da formiga Se a gente não fizer isso Obviamente ela vai viver aí Por até 18 anos Certo? Bom Cada formiga Possui uma função Bem definida Dentro da colônia Todas as tarefas São bem divididas Entre todas elas Então um formigueiro Seria como nós Aqui dentro da sociedade Pois é Cada um Desempenha uma função Eu desempenho a minha função Anderson a dele Provânia a dele Os responsáveis Por vocês, né? Então cada um Desempenha uma função E cada um, né? Cada função dessa aí É absurdamente importante Todas as profissões Lembra quando a gente estudou Profissões lá atrás? Pois é Dentro do formigueiro Não é diferente Pois a gente olha Aquela formiguinha A gente nem imagina, né? Quão complexo É um formigueiro Que Elas são tão organizadas Que elas dividem As tarefas Olha, aí fica uma dica Para vocês aí Que não gostam muito E de ajudar em casa Dividir tarefa É muito importante Tá, gente? Bom Em um formigueiro Há as formigas Que são responsáveis Pela segurança Pois é As formigas Soldados, né? As que fazem Os túneis Do formigueiro E buscam Alimentos Que são quem? As operárias E as responsáveis Pelo cuidado Com as larvas Os machos Não é isso? E temos aí As que são responsáveis Pela reprodução Que é o quê? A rainha E o macho também Então, olha só Tudo isso Elas têm o quê? As tarefas Divididas E vocês aí, né? Quiserem uma sessão Cinema Olha que bacana Dica Essa aula 150 Tá muito boa, viu Anderson? É bola É dica de cinema Tá O negócio aqui Tá uma maravilha Lucas, né? O intruso no formigueiro Vocês podem buscar lá no YouTube Não é isso? E vidas de inseto Também Que é bem bacana Que vocês podem pesquisar E assistirem Tem vários aí, né? Inclusive tem a da abelha Que agora eu esqueci o nome Da animação Mas tem várias animações Que demonstram, né? Essa divisão aí De tarefas Certo? Bom Vamos seguindo aqui Ah, sim Deixa eu voltar aqui Percebam Que o tamanho também delas, ó É diferente A formiga rainha Ela tem asas Tá vendo o macho É um pouco menor E possui asas também A operária É menor do que a soldado Então as formigas Elas também Têm o que? Possuem tamanhos diferentes Mesmo sendo o que? Na mesma espécie Tá? Bom O formigueiro É uma estrutura bem complexa Né? Inclusive começou aqui Falando com vocês De como o formigueiro Ele é complexo E como as formigas Elas vivem aí Em sociedade Com as tarefas O que? Divididas Bom O formigueiro Ela é cheia de galerias E túneis subterrâneos Fica a dica aí Para o uso do dicionário Para descobrir Qual a diferença Entre galeria E túneis Né? Isso Subterrâneos Por quê? Porque são Debaixo da terra E que se estende Por vários metros Às vezes A gente tá aí Eu aposto Que aí na sua casa Tem um formigueiro E aí você olha Vê aquele pontinho Aquele buraquinho Ali Imagina Ai pequenininho Aqui Aquele formigueiro Na verdade Ele se estende Aí por vários metros Né? Inclusive tem formigueiros Enormes Né? Enormes E que se estendem Por ó Até quilômetros Vocês já pararam Para pensar nisso? Quão grande Pode ser um formigueiro? Uma boa pesquisa Aí para vocês também Né? Bom Já no mundo Né? Há no mundo Cerca de 18 mil espécies De formigas Ó Vamos aqui agora Ó o nosso ábaco Ó 18 A unidade Né? Isso Unidade Dezena Centena Unidade de milhar Poxa Vai ter que ter mais uma casinha aqui Porque são 18 18 é o quê? Uma dezena E oito unidades Ó Vai mudar pra cá Aqui tudo é conteúdo Então serão o quê? Ó Uma dezena de milhar Que nem tá aqui no nosso ábaco Né? Uma dezena de milhar Oito unidades de milhar Pois é 18 mil espécies de formiga Sendo que no Brasil Existe mais ou menos o quê? Duas mil espécies Se são duas mil É o quê? Duas unidades de mil E a ó Duas unidades de milhar Olha quanto que anda Aqui O numeral dois Aqui Algumas delas Delas Vivem em constante contato Com o homem Inclusive a própria Falou aqui com vocês Aí na sua casa Com certeza tem um formigueiro Não é isso? E podem trazer Diversos prejuízos Pois é Olha O formigueiro Geralmente é uma coisa Incômoda As formigas Elas Elas estão nos alimentos Estão lá no lixo Como a gente viu aí Na aula passada Então a formiga Traz problema Pra caramba Pra gente Não é isso? Bom Por exemplo Quais são os problemas Que uma formiga Ela pode trazer? Algumas formigas Atacam plantas Sejam elas aí Plantações Como o pessoal Dos distritos Da zona rural Costumam Conviver Ela pode atacar Uma planta Ou uma plantação Ou prejudicando o quê? O desenvolvimento E chegando até A matá-la Então come uma folha Tá, beleza Come uma folha Mas e aí Quando ela ataca A planta Ao ponto até De matá-la Né? E aí você precisa Usar produtos Né? Naturais Ou produtos químicos Para atacar Essas formigas E aí Plantações inteiras Certo? Já foram perdidas Por causa Das formigas Pois é As formigas São pragas domésticas E atacam Vários tipos De alimento Especialmente O que? Os doces Quem nunca viu aí Uma formiga Uma formiguinha Né? Lá no açúcar E aí a gente tem Aquela formiga Pequenininha Tem as formigas Maiores Tem aquela Que a gente chama A formiga Taioca Né? Que são formigas Maiores Então a gente já Percebeu aí Vários tipos De formiga Né? E aí Ela tá no doce Tá no lixo Tá naquela Sobra do almoço Que ficou ali na pia E você faz um bolo Como esse aqui Da PRO Né? Que a PRO Trouxe pra gente Comemorar Nossa aula De número 150 Deixou de vacilo Pode ter certeza Que a formiga Vai tá por lá Né? E aqui a gente tem Um desenho Né? Isso Dos túneis Olha aqui Ó Túnel Galeria Túneis Né? Isso Que as formigas Aí Fazem Nos seus Formigueiros As formigas Se comunicam Você sabia disso Anderson? Pois é Elas se comunicam Através de uma Substância química Chamada de Feromônio Pois é À medida que Elas vão andando Elas vão deixando Um rastro Dessa substância E é justamente Por isso Que quando a gente Olha as formiguinhas O rastro da formiga Elas estão ali Andando o que? Ó Seguindo uma espécie De caminho Não Elas não estão dialogando Elas deixam Uma espécie De substância Uma espécie Não Uma substância Mesmo Uma substância Química Que é esse Feromônio E elas vão Andando Sentindo esse Rastro E esse rastro Acredite É Percebido Por suas Antenas Então as suas Antenas Elas são capazes De captar Esse rastro De Feromônio Você acredita nisso? Fantástico Um animalzinho Tão pequenininho Com tantas Tantas habilidades Eu acredito Na verdade Que é uma espécie Vamos dizer assim A grosso modo Não deixa de ser Uma inteligência Porque eles Dividem os trabalhos Eles conseguem Se comunicar Através de uma Substância química Então eles são Bem organizadinhos Bom Geralmente As formigas Se defendem Ferroando E injetando Em suas vítimas O ácido Fórmico Por isso que Quando a formiga A gente coça E dá aquele Incômodo E faz aquele Calombozinho Pois é Elas injetam Na gente Aquele ácido Fórmico O ácido Fórmico Que causa Muita irritação Algumas Obviamente São bem mais Poderosas Que outras Tem aquela Formiga Aquela Aquela Piquititica Que quando Morde Você só falta Enlouquecer Pois é Que incomoda Coça pra caramba Pois é É o ácido Fórmico Dela Que é muito Mais potente Do que a formiga Outras formigas Que lhe mordem E que aí você sente Coça ali no momento E depois passa Então obviamente Que assim como As cobras Que são animais Pé sonhentos As formigas Também noculam Esse ácido Aí na gente Mas que Né De uma Não vai ser igual Ao de outra E acredite Tem uma outra coisa Sobre as formigas Que vocês não vão acreditar Esses insetos Conseguem carregar Um objeto Com peso 100 vezes maior Do que o seu próprio Peso Vamos pensar Aqui agora Você pesa quanto? Pergunta aí pro seu responsável Já que você Não souber Mas se você souber Para e pensa aí Né Pesa o que? 40 quilos 30 45 Quantos quilos você pesa? Pronto Pegue aí o seu peso E multiplique por 100 Como é que eu posso fazer isso? É só colocar 100 tem quantos zeros? 2 Pega esses dois zeros aí Coloca depois do seu peso Né Pesa 45 quilos Pronto Colocou esses dois zeros 45 vezes 100 Dá 4.500 quilos Imagine só Você carregando aí 4.500 quilos Se você pesa 45 quilos Né É pesado pra caramba Eu não iria conseguir Eu acho que eu não consigo Levantar nem 100 quilos Quem dirá 100 vezes o meu peso Né Complicadíssimo Pois é A formiga Ela é tão forte Gente Mas tão forte Que ela consegue Carregar um objeto Né Com um peso 100 vezes maior Do que o dela Às vezes é um animal Que morreu Ela consegue Porque ela é forte Pra caramba Forte pra dadel Bom A alimentação das formigas Dependerá o que? Da sua espécie Tá Algumas são carnívoras Né Comem carne Outras são herbívoras Que são o que? As que comem o que? Vegetais Né Folhas Plantas Legumes Frutas Mas A maioria das formigas Elas são o que? Onívoras Vamos voltar aqui Uma retomada A esse conteúdo Carnívora Come carne Herbívora Herbívora Herbívoras Herbal Que é o que? Plantas Vegetais E onívoras Que come o que? As duas coisas Ou seja A maioria das formigas Come de tudo Né Bom Come animais Vegetais Restos de alimentos humanos Restos de animais Come tudo Então A maioria das formigas Elas são o que? Onívoras Comem carnes E vegetais Nesse caso aqui Elas tem até um bom gosto Estão comendo batata frita Olha Anderson Pois é Vamos lá Provavelmente Pringles Né Bom As formigas Tá gente Elas possuem Simetria Bilateral O que é uma simetria Bilateral? É o que está do lado Direito Ser igual O que está do lado Esquerdo Então Se a Pró A Pró vai pegar aqui Um canudinho De uma cor diferente Ela pega aqui Esse canudo Deixa eu ver se o que é que Ressai melhor pra vocês O branco ressai mais Né Anderson? E ela pega esse canudo aqui E coloca aqui no meio Né Do rosto dela Certo? O rosto humano Ele tem simetria bilateral O que seria isso? Né? Pronto Deixa eu tentar Se aproximar aqui de vocês Ó Tá vendo? O que é isso? Tá? O que está do meu lado De cá Vai ser idêntico Ao que está do meu outro lado É só você pegar um espelho Aí na sua casa E tentar colocar aqui Ó E aí você vai observar Né? Que existe uma simetria As sobrancelhas Os olhos Né? Isso? Ó O nariz A boca Então temos uma simetria bilateral O que é isso? Os dois lados O que? Idênticos Ah Pró Mas eu tenho uma cicatriz Mas Né? Costumeiramente Os nossos lados Direito e esquerdo Eles são Idênticos Ah Pró Mas um lado meu É um pouquinho Pro lado A natureza fez Com que a gente fosse Simétrico Né? Simétrico Bilateral Bilateral Bicampeão é o que? Dois Bilateral Dois lados Iguais Tá? E aí acontece Na verdade De a gente ter uma puxadinha Pro lado Mas Né? A grosso modo Temos o que? O nosso rosto simétrico O nosso corpo também Ele é simétrico É o que a gente chama de Proporcionalidade Tá gente? E vamos aprender um pouco mais aqui Sobre o que seria Simetria Ó Apresentam Correspondências Entre as partes De seu corpo Situadas Em lados opostos Então Do meu lado direito Eu tenho um braço Do meu lado esquerdo Eu também tenho um braço No meu lado direito No meu braço Do lado direito Eu tenho cinco dedos No meu lado esquerdo Meus dedinhos Ó Cinco dedos Não é isso? Na minha mão Cinco dedos Eu tenho Do meu lado direito Uma perna e um pé Não é isso? Do meu lado esquerdo Né? Eu também tenho Uma perna e um pé Olhando o meu rosto Ó Uma sobrancelha de um lado Uma sobrancelha do outro Um olho de um lado Um olho do outro Ó Nariz Cada um com abertura Não é isso? Boca Boca Quantidade de dentes de um lado Quantidade de dentes do outro Uma orelha de um lado Uma orelha do outro Então isso é simetria Se eu for olhar o meu esqueleto A quantidade de costelas Eu tenho de um lado A quantidade de costelas Que eu tenho do outro Isso é simetria bilateral A quantidade de coisas Que eu tenho de um lado Eu também vou ter o que? Do outro Simetria bilateral Tá? Vamos continuar aqui Olha só essa formiguinha Vamos olhar aqui Ela tem uma antena de um lado Né? Do outro também Ó Uma Duas Três Patinhas Ó Do outro lado A mesma coisa Então se eu passasse Uma linha aqui Eu perceberia que o que tem Desse lado Também tem o que? Desse outro Lado Bom Assim como a gente tem aqui Essa outra formiga Né? Isso seu patrão Ó Uma linha aqui O que tem desse lado Eu vou ter Desse Perceba Ó Até a divisão das patas Procede de um lado Para o outro Eu tenho essa garrazinha Aqui do lado Na boquinha dela Do outro lado A mesma coisa Tá? Ó Só A propassou essa linha Aqui pra vocês perceberem Ó A linha corta a formiga Ao meio E pra vocês perceberem Que os dois lados Eles são o que? Iguais Não é isso? Que o que tem de um lado Também vai ter o que? Vai ter do outro Vamos agora Pra fazer aqui Né? Passar dezinhos aqui E tentar fazer aí Pra vocês Uma animação Né? Bem Bem simplesinha Pra vocês compreenderem O que é essa Simetria Tá? Temos aqui A formiga Né? Suas seis patinhas Suas duas antenas Três de um lado Três do outro Uma antena de um lado Três do outro E aí a pró Cortou Tá vendo? Cortou A imagem Tá? Pegou só Esse lado aqui O que pra mim É o lado esquerdo E ela duplicou a imagem Perceba que tem duas vezes A mesma imagem Ó Essa imagem aqui É igualzinha a essa E aí o que foi que a pró fez? Ela pegou essa imagem Que tá aqui Essa daqui E Virou Olha só o que aconteceu Se você reparar Ó Tem até uma linha Se aproximar direitinho aqui Ó Tem até uma linhazinha branca aqui E essa linha branca Foi justamente do recorte Que a pró fez Dessa imagem Certo? Então isso é simetria Tá? A formiga continua o que? Ó Com a mesma quantidade de patas Com a mesma quantidade de antenas E a pró pegou o que? A mesma imagem do lado esquerdo Tá? Bom Se traçarmos uma linha reta Dividindo ao meio Uma figura E as duas partes Né? Ó Pegar aqui Dividir essa figura Como essa figura aqui da borboleta Né? Se traçarmos uma linha reta Dividindo ao meio Uma figura E as duas partes Né? Quando colocadas Uma sobre a outra Foram iguais Podemos dizer Que a figura Ela é o que? Simétrica Que foi exatamente isso Que a pró fez Na imagem passada Ela pegou a imagem da formiga A mesma imagem A mesma imagem Que tava aqui Trouxe pro lado E aí depois Ela inverteu E ficou o que? A mesma imagem E aí vocês podem fazer Vários testes aí Um coração Quando a gente desenha Um coração Ela é o que? Simétrico Né? Aqui não dá pra ver Mas o numeral zero Que tá aqui Ele é o que? Simétrico Se eu passasse uma linha aqui Seria o que? A mesma coisa Tá? De um lado E do outro Tá? Vamos lá Olha a linha Que a pró-traçou E aí essa borboleta Né? Isso Ela é idêntica Desse lado E desse lado Aqui também Simetria bilateral Porque são dois lados Iguais Não é isso? Vamos lá Seguindo A simetria Ela está presente No cotidiano E na natureza Seja nas asas De uma borboleta Ou numa simples Folha de quê? De árvore Então Olha Na natureza Existem várias coisas simétricas Comece a observar aí Fora o seu corpo Que ele é simétrico Mas comece a olhar As coisas que estão Ao seu redor O que é simétrico? O que não é? O que é que eu posso separar Em duas partes? Essas duas partes Elas terão os mesmos Mesmo elemento Né? Isso Os mesmos elementos É o caso aqui Da nossa abelha Olha só O tracinho Que a pró-traçou Eu dividi ao meio Né? Isso E de um lado Tem as mesmas coisas Que tem o quê? Do outro Né? E agora É hora de produzir Tá? Hoje não vai acontecer mais Que a pró vai dar só dicas E quer que você faça Esse experimento Aí na sua casa Tá bom? Anderson já me garantiu O que ele vai fazer Né? Fica aí a nossa última dica Gente Né? Pra produzirem aí Na casa de vocês Tá? Produzam Mandem a foto Pro professor de vocês Façam um formigueiro Que tal? Para fazer o formigueiro Vocês precisam de um pote de vidro Por quê? Né? Ou um de acrílico transparente Com tampa Por favor Ou você vai precisar Colocar aí Né? Um tecido Para que esse O que tá aí dentro Ele As formigas não saiam Primeiro Coloque um tubo de papelão Que pode ser um de papel higiênico Né? De papel toalha Como aquele que a gente fez aqui Um microfone De papel alumínio Plástico Bom, você vai precisar de um pote de vidro De um pedaço de tecido Um pedaço aí de cordão Tá? Esse tubo de papelão E areia E formiga Vamos lá Coloque o tubo de papelão Dentro do vidro A ponta do tubo Não pode ficar pra fora Porque depois você vai precisar Tampar com o tecido Tá? Depois Coloque a areia Em volta do tubo Até encher o vidro Certo? Bom Agora é hora de atrair as formigas Você pode usar um papelão molhado Com açúcar E aí elas irão Porque a formiga gosta muito de doce Né? E aí você vai atrair essas formigas Quando você estiver atraído Essas formigas Coloque as formigas Perto do vidro Pra que elas entrem Aí elas vão entrar Porque elas estão vindo areia E elas gostam de sair Pra poder Construir os formigueiros Depois que as formigas entrar Ou que você conseguir Colocar elas lá dentro Você vai amarrar Né? A gase Ou um tecido Né? Na boca do vidro Com um barbante Por quê? Você precisa colocar esse tecido Pra que as formigas não vão embora E por que tem que ser um tecido E não a tampa Porque as formigas Elas precisam do quê? Respirar Elas precisam do ar Pra respirar Bom Depois que você fizer Tudo e tudo isso Pronto Né? Tá tudo pronto O que é que você vai ter que fazer? Você vai cobrir o vidro Com um saco Né? Por um dia E uma noite Ou seja Um dia e uma noite Tem quanto tempo? 24 horas A gente já estudou aqui as horas Depois que você fizer Tudo isso Né? Bom Aí Né? Você vai tirar Passou esse tempo Essas 24 horas Você vai tirar Você vai tirar esse saco Aí o que é que vai ter acontecido? As formigas terão construído Seus primeiros túneis Né? Bom Aí você vai fazer o seguinte Colocar pedacinhos de verduras Ou frutas Pra elas comerem Uma vez por semana Porque elas vão o quê? Ó Precisam se alimentar Elas vão começar A consumir isso aí Não precisa colocar muito Você chega lá no tubinho Né? No meio Coloca Porque elas irão Começar a se alimentar Daquilo ali Não se esqueça De colocar o quê? Umas gotinhas de água Todas as vezes Que der comida Porque assim como você Ela precisa de ar Ela precisa de água E ela precisa de comida Mantenha o frasco Sempre coberto com gás Né? Em local fresco E iluminado Porque ela precisa De tudo isso aí Para sobreviver Não esqueçam de tirarem foto Né? De registrarem esse momento aí Para a gente Tá? E chegamos ao final Da nossa aula 150 Não só o final Da nossa aula 150 Tá? Mas ao final De todo esse período Aqui de aulas remotas E agradecer aí A vocês que estavam assistindo A gente Acompanhando as nossas aulas A cada aluno Que curtiu Que compartilhou Os nossos vídeos Certo? Que comentou Que mandou O recadinho Para a gente Agradecer a todo O suporte Que a gente teve aqui Né? De Provânia Né? Ao apoio de Anderson Ao pessoal do NUTEC Que ficam aí Por trás das câmeras A todo o apoio De todos os profissionais Ao pessoal do NAPS E chegamos ao final Para a Maria Se despede aqui Do terceiro ano O Anderson também Aqui está se despedindo E que vocês sejam aí Abraçados Né? No quarto ano Sejam todos acolhidos aí Com a PRO do quarto ano A Promirte Acredito que a Promirte A gente vai continuar aí No quarto ano E essa foi a nossa aula 150 Não deixem de assistir O nosso vídeo extra Vale a pena Não é Anderson? Nosso vídeo extra Vai estar super bacana E um beijo Né? Lava Vamos cantar aqui Anderson Pela última vez Para eles Lava uma mão Lava outra Lava uma mão Lavem as mãos Usem Esse é o último momento Do álcool em gel Usem álcool em gel Usem máscara Se protejam Pratique o isolamento social Distanciamento social Fiquem aí bem guardadinhos Para que em breve A gente possa se encontrar E vocês digam para a gente Olha Fui seu aluno Para a Maria Fui seu aluno Anderson E foi um imenso prazer Estar com vocês Aqui Nessas 150 aulas Tá? Um grande beijo Até a próxima